O Santástico venceu, o Peixão venceu, o time do Santos venceu o Ituano, surpreendendo zero pessoas, até pela fase que vive o time do Ituano. Mas a verdade é que o Santos vem saindo da turbulência em que viveu por esses tempos atrás. Vamos falar então um pouquinho desse jogo do Santos contra o Ituano e também dar aquela atualizada na Série B e também falar da rodada 16 para o time do Santos. Eu costumo dizer que nos pontos corridos nós temos algumas finais envolvidas em cada rodada ou em algumas rodadas estratégicas. E para o Santos, na rodada 16, a próxima rodada vai ser pelo menos o clima de final. Mas vamos então começar aqui pedindo para você, curtindo aí o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notícias diariamente. Diariamente nós temos vídeo por aqui. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Então, sem enrolação, pessoal, vamos falar então dessa partida entre Santos e Ituano. Foi a única partida ali da noite de segunda-feira na Vila Belmiro. Nós tivemos um Santos ali que já vinha de quatro partidas, né? Sem saber o que era ser derrotado, dentre elas ali três vitórias e um empate. E o que mais chama a atenção, na minha opinião, é que ainda nessas partidas não tomou gol. Então, aos poucos aí o Santos vem mostrando a sua solidez defensiva, apagando de fato aquele momento de quatro derrotas consecutivas. E aí o Santos chega nessa partida contra o Ituano, com certeza, né? Favorito. E do lado do Ituano, por que favorito, né? O time do Ituano, apesar de ter vencido na rodada passada por 3x2 o Botafogo, o time do Ituano tem apenas três vitórias na Série B até aqui. O time do Ituano é o vice-lanterna. É uma lástima, né? O time não vem conseguindo aí desempenhar um grande papel, longe daquele Ituano que goleou, por exemplo, o próprio Santos lá em 2023, né? Meteu uma goleada de 3x0 no Santos, mas é um Ituano que já rebaixou no Campeonato Paulista e corre, sim, grandes riscos aí de também ser rebaixado no Brasileirão aí da Série B. Então, o Santos, como favorito, fez valer aí esse favoritismo. O Santos, na verdade, ele jogou quando quis, né? O Santos escolheu ali 25 minutos, 30 minutos para poder fazer o seu jogo. Logo ali, no primeiro tempo, já decidiu a partida. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês o gol. Uma partida, por exemplo, muito sólida no meio campo do Santos, com o Diego Pituca, por exemplo, conduzindo muito bem naquele meio de campo. Como que joga a bola, né, o Diego Pituca? Eu sou um fanzaço ali do futebol dele. Então, eu queria mostrar para vocês aqui os gols do Santos, antes de nós darmos uma olhada na tabela de classificação, antes de nós darmos uma olhada, aquela atualizada na Série B. Então, se você está aqui no vídeo e não torce para o Santos e só acompanha o meu trabalho, fica aí, eu vou dar uma atualizada na tabela de classificação. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver o gol do time do Santos aqui, os gols. Primeiro, uma falha assim, bizonha, ó. O cara, lá na direita, uma bola totalmente do Ituano. Aí, o lateral direito dá aquela vacilada, né? O que é isso? E o que me chama a atenção é o lateral do Santos. A hora que voltar o lance aí, eu vou mostrar para vocês. E aí, ele, Diego Pituca, deu um tapinha. O que é isso, né? Como que joga a bola esse Diego Pituca? Aí, depois, o Guilherme, que voltou, né, a jogar, ó. Ó, bateu o penal, o goleiro Saulo e espalmou para frente, né? E aí, o Guilherme, na volta, fez o gol. Quero mostrar para vocês o primeiro gol aí, porque que o Ituano está nessa zona que está, né? Inclusive, o Ituano é o time que mais tomou gol na Série B. Já, já a gente vai dar uma olhada lá na tabela de classificação, nesses números aí. Olha só, a bola estava com o Ituano. Estava de posse, podia tocar ali no meio e tal, mas não. Então, tocou lá no lateral, que, de certa forma, era uma jogada de segurança. E esse Escobar aí, você está doido. Esse lateral aí, ele joga muito. Ele é raçudo. Ele faz o que tem que ser feito. Ele cruza e corre para a cabeça. Mas ele, assim, ele é a cara da Série B. Série B, raça, força. E esse é o Escobar. Estou gostando muito desse lateral esquerdo aí do time do Santos. Olha quem está comentando aqui, ó. O Léo Batistão. O Léo Batistão comentando. Tem a expectativa dele de aparecer no Santos, mas parece que essa negociação deu uma esfriada. Depois, assunto para outro vídeo, né? Vamos chamar a atenção aqui do comentário dele. Agora, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Na tabela de classificação, né? Aí, eu vou ressaltar aqui o momento do Santos, antes de nós falarmos ali um pouquinho da classificação. O time do Santos, então, chega a cinco partidas sem saber o que é derrota na Série B. O time, dentre essas cinco partidas, tem um empate de 0x0 contra o Mirasol. O restante foi vencendo todos os jogos. Então, venceu quatro partidas e empatou uma. E o maior destaque aqui é o seguinte. O time ainda não tomou gol. O time ainda não. O time não tomou gol nessas cinco partidas. Contra o Mirasol, o empate foi em 0x0. E também, o Santos tem o melhor ataque da competição, com 23 gols. E a melhor defesa. O time que foi menos vazado ali. O time tomou apenas 11 gols nessa Série B. O saldo de gol de 12. Então, o time com o melhor saldo de gols. E aí, o Ituano, só para mostrar para vocês, o time já tomou 34 gols. Olha só. 34 gols, o time do Ituano. Então, falando desse Santos, desse forte Santos, que está com um ótimo recorte nos últimos cinco jogos. Quem está, nesse momento, bem parecido com o Santos é o Villanova. O Villanova, que, inclusive, era o líder. Estava ali segurando a vaga para o Santos. Na verdade, estava secando o Santos. Se o Santos vacilasse contra o Ituano, desse uma zebradinha, o Villanova se manteria ali como líder. Porque o Santos é o único que ameaçava a posição do Vila. Só que aí, o Santos venceu e retomou a liderança. E aí, como eu sempre digo, campeonato de pontos corridos, nós temos algumas finais. E agora, na rodada 16, quinta-feira, 20 horas, nós vamos ter uma final. E essa final vai acontecer lá no OBA, no Estádio Onés Brasileiro Alvarenga, onde o Santos pega um time do Vila que está bem qualificado. E quando eu falo de recorte e momento, o time do Vila é um dos que coloca a frente aí, junto com o Santos. E aí, eu gosto de mostrar para vocês aqui. Se nós colocarmos aqui na tabela de classificação, as últimas cinco rodadas, o Santos e o Vila estão com a mesma pontuação. De fato, é o líder e o vice-líder do campeonato, refletindo o que é a totalidade da Série B. Então, eles vivem os melhores momentos aí. Então, os dois melhores times do momento da Série B vão se enfrentar, então, na rodada 16. Um páreo duro, né? Tanto para o Santos, que busca aí continuar a sua série de invencibilidade, e também para o Vila Nova. O Vila Nova que tem o mérito de não perder em casa. Se nós pegarmos aqui, ó. É em casa, na totalidade aqui, ó. Vamos pegar aqui em casa, ó. O time do Vila Nova não perdeu. Tem quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota. Então, é um jogo bom demais, né? De fato, aí, uma final no meio dos pontos corridos. Então, esse jogo aí vai valer a pena. É jogo que vale a liderança, né? Quem vencer aí se torna o líder da Série B, sem risco de perder a posição. E mais do que isso, né? Vitória aí significa a consolidação dentro do G4. Principalmente para o Vila, né? Que chegou aí no G4, vem de uma série aí muito boa. Quanto mais pontuar, melhor. O Santos... É, eu frisei mais o Vila nesse aspecto, porque o Santos já vive nessa expectativa, imprensa, torcida, né? E agora o Santos vem saindo da turbulência aí e espera manter, né? Nesse ascensão aí do clube. Vamos ver se consegue. Mas vai ser jogão. No G4, então, nós temos o Santos com 28 pontos. O Vila Nova com 27 pontos. O América Mineiro com 26 pontos. E o Sport com 24 pontos. Para fechar a rodada 15, nós temos apenas um jogo aí para finalizar. E vai acontecer na quarta-feira entre o Operário e o Goiás. Esse jogo vai acontecer lá em Ponta Grossa. Esse jogo aí é um jogo importante, né? No quesito G4. O Sport, por exemplo, que está ali com 24 pontos, ó. Ele corre risco de perder a sua posição. Ou para o Operário ou para o Goiás. Basta ter vitorioso nesse jogo que o Sport perde a posição. Tá? Para o Santos foi muito importante ali, ó. Chegou a 28 pontos. Nesse momento, né? O Santos está a 5 pontos, né? Do primeiro time ali fora da zona do rebaixamento. Caso tiver vitória entre o Operário e o Goiás. O Santos vai ficar aí a 4 pontos, né? Do time que está fora do G4. Vale lembrar, né? Torcedor do Sport sempre me lembra, né? E eu lembro vocês aqui no canal. O time do Sport está com uma rodada a menos, né? Contra quem? Contra o CRB lá no Rei Pelé. Então o Sport ainda vai cumprir essa agenda aí na B-zona. Tá, pessoal? E você que está assistindo aí o nosso vídeo e gosta de acompanhar a Série B, não deixe, pessoal, de curtir aí o nosso material. Também de se inscrever no nosso canal. E também, pessoal, não deixar de ativar aí o sininho para estar por dentro dos nossos conteúdos diários. E faz um favor pra gente aí dar aquela compartilhada no nosso conteúdo. Porque eu sempre trago conteúdo aqui diariamente pra vocês. Então dá essa força, uma forma aí de você me ajudar. O Ituano que acabou perdendo mais uma. O time está afundado lá na Vice, né? Lanterna. Lembrando que o Z4 não muda já há 5 rodadas. Só que olho no CRB. O CRB tem aí 2 rodadas a menos na Série B. Então, por exemplo, o CRB vai fazer o jogo que está atrasado, né? Agora contra o Botafogo. Então se o time vence, ele vai o quê? A 19 pontos, né? Então a 19 pontos. E aí ele tem o quê? Mais 6 pontos em disputa. Porque aí ele volta pra rodada. Ou seja, pontuação essa que pode colocar o CRB lá em cima na disputa pelo G4. Claro que num cenário ideal aí. Vencendo tudo o que der pra vencer, né? Nesses jogos atrasados. Então tem esse jogo atrasado contra o Botafogo. E o outro jogo atrasado é contra o Sport. E esse é o Z4. Que não muda já faz tempo. Inclusive, ó. Esse jogo que eu falei aqui do CRB contra o Botafogo. É um jogo que é confronto direto, né? Caso o CRB vença, ele já coloca o Botafogo novamente dentro do Z4. E é a oportunidade da gente ver aí o Z4 sendo modificado, né? Que já não modifica há muito tempo. Beleza? Então é isso, pessoal. Que bom fazer mais um vídeo aqui com vocês. Tamo junto. E te espero aí no próximo conteúdo que deve sair já já. Tchau. Tchau.